Fala galera, vamos conferir agora o que vem na caixa do TruthVang Legends, tá chegando agora pela Galápagos aí, foi anunciado no último Spoiler Fest, ele nem tava entre os top anúncios aqui, esse jogo que foi um sucesso Kickstarter da Simon, tá chegando aí, jogo do Fel Barros, Jordi Adam, do Tola, maior galera aí, equipe nacional em peso aqui, produzindo esse jogo, que fez esse jogo aqui, baseado no RPG, né, de mitologia nórdica, então vamos dar uma conferida aí o que vem na caixa dele, isso é uma caixa bem pesada, tem pelo menos uns 5, 6 quilos aqui, várias minis, muitas minis aqui, ó, jogo de 1 a 4 jogadores, 120 é um jogo de campanha, né, jogado em cenários, você tem um livro aqui de cenários, você vai jogando ele, e aqui tá um dos componentes, então vamos dar uma conferida o que vem na caixa dele aqui. Já começa aqui com as folhas de aventura, que vem dele, é que aqui a gente vai eslivando, o board é um jogo que você bota eslives no tabuleiro, então são várias folhas de aventura aqui que você tem que montar, fazer o setup aqui dele, que muitos marcadores, qualidade boa, normal dos marcadores aqui, né, a justiçação do jogo bem bacana, mais marcadores, mais marcadores, mais tokens, aqui a gente tem o, o cheat de aventura, né, onde você vai colocando as aventuras aqui, você tem que destacar aqui, né, você tira aqui, e aí você vai colocando as aventuras aqui dentro, né, as folhas aqui para indicar o seu progresso, e aqui, onde você coloca os eslives aqui, vai colocando as cartas aqui, esse aqui é o tabuleiro de aventuras, né, aqui na parte de enredos e fases, cara, produção de jogo bem bacana, e aqui, nosso tabuleiro de mapa, o mapa, né, do jogo, que também tem aqui para vocês livrar, você colocar as cartas de locais que você está indo, aqui no próprio tabuleiro, então, aqui você pega, vai pegar as cartas aqui, né, dos locais, tudo que vão ter, você vai colocando aqui no tabuleiro, aqui temos as fichas dos heróis, né, os tabuleiros dos heróis, são quatro tabuleiros dos heróis, que vai ter quatro jogadores, o nosso manuel, o livro de regras, bastante ilustração, bastantes exemplos, um glossáriozinho, que é sempre muito bem-vindo, né, um índice aqui com o resumo das fases do jogo, aqui o livro de sagas, que é basicamente onde o jogo acontece, aqui a gente vai estar consultando toda hora esse livro de saga, então, basicamente no jogo a gente vai começar jogando uma saga, a gente vai ler ali, ela vai fazer a introdução, e a gente vai jogando o jogo, progredindo aqui na nossa aventura, até eles mandarem a gente voltar pra saga, a gente ler de novo, volta pro tabuleiro, e assim vai progredindo na campanha, fazendo os cenários dela, são muitos cenários, vou mostrar alguns detalhes, que se não tem spoiler aqui, mas basicamente o jogo vai acontecer aqui, a história vai se desenrolar a partir desse livro, você vai voltando pra ele, pra poder voltar pro tabuleiro, fazer os eventos lá, fazer os acontecimentos, as aventuras, e quando voltar o jogo, comandar você pra voltar pra cá, você volta e lê o livro novamente. Aqui o mapa de aventura, aqui nossas cartinhas, que falam a história, tem as cartas de enredo, e tem as aventuras, tem as side quests aqui também, as cartas aqui, que são as que vão progredindo no jogo, vai ter uma historinha aqui, vai ter itens, as coisas vão acontecendo, os bags de cada jogador, cada jogador vai receber um saquinho desse, pra colocar suas fichas, os marcadores dos jogadores, pra colocar as miniaturas, de acordo com a cor que for escolhida, mais cartas, aqui cartas de proeza, e o inimigo, muitas cartas aqui, de cada personagem, inimigo não né, na verdade isso aqui é um dos personagens, que você joga, o Vogue e as cartas de proeza dele, aqui a Catley e as cartas dela, o Felerion, que é o nosso amigo fel aqui, bem barrigudo né, o Myling, a Bria, a Lidana, e aqui cartas de evento, e aqui nós temos nossas queridas minis, muitas minis, como um bom jogo da Simon, e um bom Amélio, tem que ter muitas miniaturas, que antes, um bom tempo, a C Andy, a Tel Longa , tem que ter muitas miniaturas, e aqui nas joining e aqui institar, vai para o romposo, o que estava lá, vogue e boa tarde, com o Vogue, e ai passando o departamento, e aqui, está se ficando iconic, É isso galera, esse é o unboxing de Trudevang LEGENDS